Com a força que evita, pensamento agita, fantoque evita, minha fúria que fica na gruta, sem fugir da luta, não quero uma lupa pra me aproximar Governo toma, de quem toma e não o jeito é tomar, não quero tombar, vou pra pular, limpando minhas almas e pronto para atacar